E em Parnamirim também começou a vacinação com a bivalente em grupos prioritários. Zé Diana Miralha, traz as informações ao vivo pra nós. Alô, Maninha, contigo. Boa tarde pra ti, Maninha. Boa tarde pra ti, Papinha, mais uma vez. Boa tarde a todos. Olha, eu tô aqui, na verdade, no bairro de Santos Reis, na rua Cruzeiro do Sul, onde foi estacionada uma unidade móvel, uma unidade que pertence aí ao SESC, um trabalho que tá sendo feito aqui de vacinação em parceria com a Prefeitura de Parnamirim e também com a Secretaria Estadual de Saúde. Aqui do meu lado tá a Aline, que é enfermeira, e tá responsável por essa vacinação. Aline, a gente já sabe que aqui em Parnamirim a vacina bivalente contra a Covid também já tá disponível a partir dessa segunda-feira. Tem os grupos prioritários, há pouco a gente viu uma reportagem que podem tomar. Como é que tá a procura até agora? Boa tarde. Boa tarde a todos. A nossa procura, ela está bem alta, né? A gente tá com a demanda, apesar de estar aqui na hora do almoço, agora está com poucas pessoas, mas a gente tá com a demanda boa, já fizemos uma quantidade boa. Estamos vacinando aqui, nessa unidade móvel, mas em todas as unidades do município também está fazendo a vacinação, a partir de hoje, da Pfizer bivalente. Eu achei muito legal, porque vocês trouxeram uma unidade móvel, eu diria assim, pra um canto estratégico da cidade, né? Frente ao mercado público, que é o mercado público novo, no bairro de Santo Reis, aqui em Parnamirim, que é a rota de passagem de muita gente. Sim, com certeza. É uma estratégia, né? E uma parceria com a CESAP, a Fé Comércio, o SESC, pra que a gente possa também estar vacinando as pessoas do comércio. Nós estamos aqui, não só com a vacina da Pfizer, de Covid, mas a gente também está com as vacinas, todas as vacinas do calendário de adulto. A partir de 12 anos, a gente já tem vacina aqui pra esse público. No caso da vacina bivalente contra a Covid, né, que já é uma vacina atualizada, inclusive contra aquela variante, a Ômicron, que no ano passado, né, pegou muita gente, a gente já viu que tem grupos prioritários, quilombolas, indígenas, né, ribeirinhos, idosos que estão de repente em abrigos. Agora tem uma idade também mínima, no caso dos imunossuprimidos. Os imunossuprimidos podem estar vindo, né, tomar essa vacina a partir de 12 anos de idade. Lembrando que a gente tem um intervalo de 4 meses entre a quarta dose ou a terceira pra tomar a bivalente. Aline, muito obrigada pelas suas informações, né, agradecê-la que está com uma equipe aqui maravilhosa trabalhando. Lembrando pra você, ó, que se passar aqui nas redondezas do mercado público novo de Parnamirim, essa unidade móvel, ela está funcionando de 8 da manhã até 5 da tarde, viu, começou hoje e segue até quinta-feira. Então, está feito o convite pra todo mundo se proteger. Volto contigo, Papinha. Obrigado, Maninha. Abraço. Todo mundo se vacinando e vou ao Moçoró.